Uma peça mais bonita que a outra. Gente, vai fazer sucesso aí na sua cidade, tenho certeza. Eu tô aqui não resistindo, né, Elô? É verdade. A gente já vai pensando, nossa, com aquela blusa que eu tenho, com aquele vestido que eu tenho. É, e pior que a gente, que é mulher, a gente tá comendo aqui. Tudo a gente gosta, adora o roxo, adora o truqueza. Nossa, mas eu gosto muito de rosa. Tem um branco preto lindo, daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês. E no intervalo a gente tava se divertindo. Nossa, Elô, olha, mas olha essa daqui. E essa ainda mais bonita. E é muito bacana porque a gente fica muito feliz de poder ajudar as pessoas que estão em casa, que estão precisando de um dinheirinho extra. É, verdade. E a questão da semi-joia é muito bacana, porque a semi-joia, ela tem um preço acessível. Muito. E ela tem uma qualidade melhor que uma bijuteria. Exato. E a semi-joia, você pode ir em qualquer lugar com ela, né? É como se fosse uma joinha, vai. Uma coisa delicada, tal, banho de ouro mesmo, que não dá alergia, enfim, essas coisas. E também, além de tudo, né, Tati, é uma profissão. Eu acho que toda mulher tem que ter uma profissão, independente de você ser o que você for. Por exemplo, eu sou psicóloga, mas na verdade eu sou designer de... Porque eu gosto disso. Mas eu acho que você tem que ter duas coisas, na verdade, Tati. E o negócio de acessório. Adora. E quando a gente gosta, a gente consegue oferecer, né, pras nossas clientes de uma maneira muito fácil, muito agradável. É verdade. Não fica aquela coisa forçada, né? Não. As arteiras que nos acompanham sabem disso. E você pode, quem sabe, paralelo ao artesanato, né, a arte que você produz, oferecer também, gente, essas peças. Tenho certeza. Ninguém resiste. Olha, este brinco combina com o modelito de hoje. É. Eu tô tudo combinando. Mas desculpa que combina, né, Lu? Esse brinco... Gente, é minha cara. Olha lá. Esse brinco lindo, gente. Combina com o meu look. E ele é leve, leve, leve. O que é legal, assim, que a gente sempre preza, né, os produtos ADBAs que a gente desenvolve e tal, pra fazer um produto leve também. Nada desse negócio pesado, caindo a orelha, rasgando a orelha, porque ninguém merece, né, Tati? Verdade, porque às vezes a pessoa em casa pode, ah, Tati, mas esse maxi brinco pode ser muito pesado, vai machucar, não gosto. É. É muito leve o material. Leve. E, assim, esse no turquesa, a gente usou turquesa com branco, que é uma cor agora propícia também pra próxima estação, pro verão, apesar que o turquesa usa sempre, né, mesmo com preto, ele fica super chique. Qualquer estação, né, qualquer época. Exato. E o colar, a gente fez um colarzão bem longo, que também tá usando agora colares muito longos. Ajuda a alongar, pras baixinhas são ótimas. Exatamente. Eu uso em abuso, viu, irmão? É, não, mas tá certo. E se a pessoa quiser também mais curto, tem a opção de dar duas voltas no pescoço, que ele vai ficar mais curtinho, sabe? Ele é bem longo, mas ele é uma gravatinha, tá vendo? E a gente também tá trazendo pra você a ideia da franja, né, que a gente tem um pingente nele de franja. As pedras são pedras turquesas também, né? Ó, tá vendo? Ó, pingente de franja. Quando anda, dá um efeito bacana, né? Essa mesma franja que a gente tá fazendo aqui, que eu ensinei vocês fazerem aí em casa, essa franja tá nesse colar também, tá vendo? Ó, como dá pra fazer muita... Pra ir em vários lugares, ó. Franja de seda. Que é a franja também que estava naquele brinco pink, né? A franja pink. É. É isso. Ficou lindo, lindo. Eu vou aproveitar que nós estamos mostrando as franjas. Nós temos aqui uma. Daqui a pouquinho ela vai dar uma dica muito legal de um acabamento no colar... É, super fácil. ...que você pode aumentar ou diminuir. Muito bacana a dica. Mas antes, gente, olha essas franjas no vermelho. Ah, esse roxo tá... É, esse aqui... Amor à primeira vista, Lu. Não, esse é... Demais, né? Lindo o roxo. Vou mostrar o brinco primeiro, então? A Tati adorou ele. Ai, tá tudo lindo, Lu. Pode escutar. O que mostrar primeiro? Aqui, ó. Aí, olha que lindo esse roxo. É. A franja também, né, gente? Que você acabou de aprender aqui, tá? É lindo, lindo. E aí a gente fez aqui a pedrinha combinando, que é uma pedra em resina. E agora tá num tamanho bacana, né? É, esse dourado, esse círculo. Muito levinha, exatamente, é. A gente fez um tamanho não muito grande, né? Aí tem verde, gente, ó. Verde é lindo também. E a pedrinha em cima, né? Também verde, combinando com a franja. É, tudo... Porque normalmente a pessoa coloca aí um... Qualquer pecinha aqui em cima já era. Não, eu gosto de fazer tudo combinando pra ficar fino. Não gosto de coisa que fique grosseira. Gente, tem esse no vermelho também. Ai, o vermelho também é show. Ai, dá vontade de ter um de cada. É, pior que é verdade. E a gente tem o pink que a Yolanda usou também, que é lindo. Ó, o vermelho. O vermelho também é muito legal, né, Tati? Ele dá uma levantada na pessoa, né? É. Olha o brilho, gente. Tomara que você de casa consiga perceber o brilho do material. Quando a gente compra essas sedas, até pra mandar pra vocês em casa, quando vocês compram o nosso produto, que vocês vão aprender a fazer, a gente usa essa seda aí, porque tem umas que parece uma linha, ela desfia, ela é horrível. Essa é mais cara, mas ela é fina, é mais elegante, né? Aí quando você recebe os materiais e tal, você já vai receber coisa assim desse naipe. Quer mostrar? Eu agora quero o segredinho. Um acabamento? Você falou que ia passar um segredinho de acabamento. Esse segredo de acabamento é muito legal, gente. É fácil, é prático. Assim, às vezes você até não quer usar um fecho, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu tô pegando certo aqui. Quer um nozinho? Até tem algumas pulseiras que tem, né? Aquele que puxa. É, exatamente. A chambalas, né? Que a gente... Ó, é assim. Você dá pra ver aqui? Será na mesa? E agora vamos ver qual câmera é melhor, meninos. Você quer que eu ponha aqui nesse cantinho? A do Gé, Saulo. Quer que fique aqui? Ai, meu Deus. Ó, deu? Aqui é assim. Você vai pegar as pontinhas do fio, né? E vai fazer isso, ó. Você vai dar uma laçadinha aqui. Vai deixar aberta, tá? Aqui você vai dar outra laçada. Também. E também você vai deixar aberta. Tá? Aí o que você vai fazer? Você vai passar esse fio por dentro desse, tá? Tá. Aí você vai passar esse fio, o outro fio, por dentro do outro. Tá? Até aí tranquilo, né? Ó. Aí você vai lá, fecha aqui, ó. O nozinho. Que já é... Ó, tá? E aqui também você vai fechar esse outro aqui, ó. Ó que legal. Pronto, ó. Ó. Ele corre. Então, o que acontece? Você pode usar o colar longo, se você quiser, mais compridão, tá vendo, ó? Dá pra ver aí? Tá? E se você quiser diminuir, você faz isso, ó. Ele fecha. Sempre quis aprender esse nozinho. É, aí você vai lá... Tem um parceiro com esse nozinho. Ó, tá. Não sei se dá tempo pra gente mostrar rapidinho aqui, ó. A gente faz assim, ó. Dá um acabamentinho bonitinho. Você faz um nozinho aqui. Opa, desse tamanho não. Também muito longo. Pera aí. Deixa eu cortar um pouquinho pra vocês aí em casa. Ó. Aqui assim, ó. Acho que aqui tá bom. Ó. Aí você vai, faz um nozinho aqui. Tá? Aqui. Ó. E coloca a continha aqui, ó. E faz outro nozinho aqui. Eu deixei muito pouco. Deixa mais, tá, gente? Fio, cortei demais. Ó. Senão fica ruim de você pegar a pontinha dele. Ó. Mas pega. Tá vendo, ó? Aí você dá um acabamentinho assim, ó. Fica mais bonitinho, ó. Na verdade. Tá vendo, ó? Você tem um detalhezinho, ó. Fica charmoso. Vai ficar no seu pescoço isso. Mas fica legal. Tem uma vez mais linda aqui, né? É, vamos mostrar essa coisa. As pedras vermelhas. Ó. A gente tem aqui o acabamento. Que eu coloquei a bolinha também, ó. Vou botar aqui em cima dessa mesa, né? Pra o pessoal ver. Ó, gente. Essa vermelha é outra pedra. É uma pedra mais pra um vinho. A gente usou a franja vermelha pra contrastar. E o acabamentinho que fica todo charmoso aqui, ó. Tá vendo? Com esse nozinho que a gente pode abrir. É. Isso. Aí você dá o comprimento que você quer no seu pescoço. Se você quer um colar mais longo ou mais curtinho. É. Isso daí, Tati. Fechou. Esse também combinou com a sua unha. Pronto. Então, não. Tá tudo. Aqui. Eu tô falando que elogia e tá tudo combinando. Olha este daqui. Que escândalo. Isso é feio, né? Olha, ele combinou com a unha também. Incrível. Pronto. Agora eu vou querer todo dia passar uma cor diferente. Viu? Eu vou falar assim, gente, isso tá combinando com a unha. Isso tá combinando com a unha. Mas hoje em dia é legal por causa disso, né, Tati? Um esmalte que você usa combinando com o seu brinco ou com o seu anjo já tá bom. Não precisa de muita coisa, né? Eu gosto, eu sou suspeita. Eu acho que é bacana. E a gente fica, né, mais feminina quando você coloca um brinco. Mesmo uma correntinha. Mesmo aquelas pessoas. Tati, não adianta, eu não consigo me adaptar a essas peças grandes, né, do maxi acessório. Você adquirindo o kit da DB Art é legal porque você tem pra agradar os dois tipos de público. Tanto a mais ousada quanto aquela que faz questão de algo mais delicado, mais discreto. São peças que vão agradar todo mundo. Tem anel, tem brinco, tem pulseira, tem colar. E você pode ligar de qualquer lugar do Brasil. A ligação é gratuita, 0800-777-8100. Você é de São Paulo, capital. Você que for ligar de um aparelho celular, tem o número 11-2997-9001. 2997-9001. Quem quiser, nossas internautas aí antenadas, pode acessar o site dbarte.com.br. O que não pode é deixar de aproveitar essa dica. Não, é ficar sentado e não ligar, gente. Liga porque, ó, dá pra ganhar um bom dinheiro e aprender alguma coisa muito diferente. Você vai ver como é fácil fazer semijóia. Não tem mistério nenhum. Adorei. No kit todo material, toda matéria prima e também DVD e apostila. Ai, esse verde também é lindo. Arrasou. Nossa, esse verde aí eu vi um brinco. Eu vi depois que eu já tinha feito, gente. Aqueles, né? Pelo menos isso daí eu já vi isso depois. Eu vi uma, saiu numa revista bem importante. Acho que é a mais importante do mundo aí. Vai vir. Famosa mesmo. Top. Top. Pode falar nome? Não. Não, né? Melhor não. Pode, diretor? Melhor não. A revista top, top, top. Top, top. É melhor, vai. Esse brinco aí, só que ela estava em branco. A gente também tem em branco, tá, gente? Mas esse brinco... Ah, mesmo o verde tá lindo. Show, né? Aí a gente tem a pedra verde, que é a Jade, né? Toda em Jade. Em cima é um verde mais aberto, pra não ficar tudo aquela mesma cor. A gente usou um verde um pouquinho mais aberto, que é o verde bandeira, é uma ágata, né? E as que você tá vendo que dá um brilhinho, é tudo zircônia, tá? Também poderia ser o strass, que também dá mesmo efeito. Só que o strass fica muito fake. Eu gosto mais do zircônia, que fica mais... Mais delicado, né? Exatamente. E o colarzinho também é super delicado. Essas franjinhas também, outra proposta de franjinha, só que daí é aquela história. Uma coisa mais delicadinha, pra quem gosta de uma coisa menor. Que linda a pedrinha ali na correntinha, né? Você viu, pra dar um detalhe, só de um lado, pra ficar um charminho, a gente só colocou de um lado, pra não ficar tudo. Muito delicado. É. E esse aí já é mais curtinho, pra quem gosta de uma coisa, assim, um pouco mais delicadinha, esse aí é uma opção legal. Olha como brilha essa pedra. Ela é um charme. A pulseira também, né? Tá bem bonita a pulseira. É, já um estilo mais tribal, né? Que a gente usou aí. Ela é toda de silicone também, gente, super fácil de fazer. Uma hora eu ensino vocês essa pulseira aí, é muito simples. E dá pra fazer com muitas pedras bonitas, dá pra fazer uns modelos maravilhosos. Um dia eu vou trazer pra vocês verem um passo a passo dela, ó. Isso mesmo. Nossa, essas franjinhas no verde. Gente, olha o brilho. Não é? Brilha muito, né, Tati? Nossa, aqui no estúdio, com a luz, né? Conforme a luz... Charme, né? Demais, demais. Manchou. É. Tem uma peça muito legal aqui também, Elô, eu queria aproveitar e mostrar. Pode mostrar, Tati. É difícil, a gente tenta aqui selecionar, né? Cruel, né? Então, aqui a gente usou uns tons, assim, mais, assim, que dá um efeito mais classudo, assim. A gente usou aqui, essa aqui é uma coral, né? Na pontinha, ó, vermelha, ó, como fica legal. A gente usou coral e a gente usou coral com preto, né? Porque o coral com preto eu acho que sempre fica fino. E aí, pra não ficar aquela coisa só preto e verde, dá um efeitinho um pouquinho mais de cor, a gente usou esse verde aqui, ó. Você vê como... E a mistura das correntes, né, Tati? Três tamanhos de correntes, quatro correntes diferentes, desde a franja, ó. Muito legal a proposta, né? É. A gente tem um monte de corrente, então tudo isso é que dá o estilo. Aqui tem uma corrente, aqui pra fazer o Elô, eu fiz outra corrente, aqui outro, outra corrente, outra e outra. Então, é isso que dá o tchan. Dá aquela coisa tudo igual. Sabe o que eu gosto muito dessa sugestão que você traz pra gente? Muitas pessoas, elas buscam, né? Então, às vezes, até vão naquelas lojas que a gente encontra todo aquele material, mas na hora de escolher, trava. É. E, gente, eu já passei por essa situação. Porque daí você fica assim, naquela dúvida, ah, mas será que isso vai combinar com isso? Mas será que vai ficar legal? Será que na montagem, às vezes você olhando, ah, uma pedra bacana, você pega. Depois a pedra fica lá numa gaveta, numa caixinha, porque você ficou sem inspiração, sem ideia. Mas, gente, será que eu vou, como eu vou combinar? Como é que eu vou encaixar? E no kit da Debeate, você já tem todas as peças, toda a matéria-prima e aquele trabalho maior, né? Já tá tudo bem. Aí o Elô já teve. Não, eu passei por isso, gente. Quando eu comecei a minha vida nesse negócio, eu não sabia nem o que era um alicate. Eu tinha um alicate, o que é isso? Eu fui atrás, fui procurando. Faz só 32 anos, tá? Aí eu procurei tudo, consegui, só que eu gastei uma nota, tudo eu achava lindo. Que lindo, vou comprar, vou comprar. Só comprava de pacote, né? Gente, tanta coisa, tanta coisa. Daquele monte de coisa, acho que eu consegui fazer 20 peças. Acaba ficando, né, na gaveta. Fica tudo estoque, então não vale a pena. Hoje em dia não dá pra perder nada. E aqui já tá prontinho, já tem as cores, as combinações. É só produzir e vender. E vender. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Tati. Quero te dar um beijo, um abraço. Sempre um prazer em receber você. Obrigada, Tati. Tem o site debearte.com.br Quero te ver em breve com mais dicas.